Bem-vindo ao módulo de imprimibilização de estruturas, argamassas de imprimibilização. As argamassas de imprimibilização, de modo geral, são bastante versáteis, podendo ser utilizadas na imprimibilização de obra nova ou reabilitação. Deste modo, alguns campos de aplicação que se alientam são reservatórios, depósitos e tanques, canais, podem ser aplicados na imprimibilização de estruturas por baixo de cerâmica, como é o caso de piscinas e zonas úmidas, casas de banho, cozinhas, etc. E ainda podem ser utilizadas como proteção de betão em estruturas de engenharia civil, imprimibilização quando sujeita à pressão hidrostática negativa, principalmente em obras de reabilitação, e imprimibilização de estruturas enterradas pelo lado positivo em obras novas. As argamassas de imprimibilização são caracterizadas, de modo geral, por serem mono ou bicomponentes, rígidas, semiflexíveis ou flexíveis, terem capacidade de ponto de fissuras, serem aptas para contacto com a água potável, para consumo humano, não havendo substâncias que migrem para a água, podem ser aplicadas em vários tipos de superfícies, betão, argamassa, madeira, gesso cardenato, entre outras, e resistirem a pressões de água positiva e negativa. Mediante o tipo de argamassa de imprimibilização selecionada, existem várias possibilidades de aplicação até obter a espessura desejada. Sendo assim, estas podem ser aplicadas com recurso a talocha, dentada e ou lisa, trincha ou brocha, rolo, e por projeção mecânica. Para além de uma adequada preparação da superfície que se pretende imprimibilizar, é imprescindível a mistura correta da argamassa de imprimibilização que se selecionou. Sendo assim, de modo a obter uma argamassa de muito baixa porosidade, é necessário ter em consideração três pontos fundamentais. Primeiro, equipamento de mistura adequado e de rotações controladas, sendo que a haste de mistura é igualmente importante para uma boa mistura final. Segundo, o recipiente de mistura deve ter dimensões que permitam acomodar e misturar uma embalagem ou kit de argamassa de imprimibilização. E, em terceiro, as argamassas de imprimibilização de um ou dois componentes devem ser misturadas nas proporções indicadas em ficha de produto. A SICA oferece um leque diferenciado e abrangente ao nível das argamassas de imprimibilização. Cicatopsil-107 é uma argamassa de imprimibilização bicomponente de elevada trabalhabilidade e versatilidade de aplicação. Tem aprovação a EPAL para contacto com água potável para o consumo humano. E está certificado de acordo com a norma harmonizada que define revestimentos para proteção de estruturas de petão armado. Vem em kits de 25 kg, de componente A com componente B, e pode ser aplicado em reservatórios, tanques, depósitos, entre outras estruturas de petão armado. Ciclasti com K é uma argamassa de imprimibilização monocomponente reforçada com microfibras, semiflexível, com boa capacidade de ponto de fissuras. Está certificado de acordo com a EN 14891 e com a EN 1504 parte 2. À semelhança da Cicatopsil-107, ainda tem elevada trabalhabilidade e versatilidade de aplicação. Esta é fornecida em sacos de 18 kg e, como exemplo, pode ser utilizada para a imprimibilização de varandas, zonas úmidas, como é o caso de casas de banho e cozinhas, e ainda outras estruturas de petão. Cicatops-209-S é uma argamassa de imprimibilização bicomponente de muito baixa capacidade de ponto de fissuras e aprovada para contacto com a água adotada. Está de acordo com a norma harmonizada para vestimentos de proteção e estruturas de petão armado. Tem uma excelente relação custo-benefício. Vem em kits de 32 kg e pode ser aplicado, como exemplo, em reservatórios, tanques, depósitos, sujeitos a microfissuração, piscinas, terraços e outras estruturas de petão armado.